Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é Felipe Martins, CEO da DotStore. O tema de hoje são as plataformas de e-commerce e os critérios de seleção. Obrigado pela sua presença hoje, tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Obrigado a vocês pela oportunidade e é um imenso prazer para a DotStore participar de um projeto como E-Commerce Brasil. Felipe, quando um cliente entra no E-Commerce, ele vê normalmente só um site, só que por trás tem todo o sistema. Normalmente a gente chama de plataforma. Explica pra gente um pouquinho o que é a plataforma. A plataforma geralmente é formada por alguns módulos. O mais conhecido dela, que é o que o cliente vê, é o Front-End, que é a frente da loja. Só que por trás disso tem o Back-Office, que é mais conhecido como o painel de controle. Muitas vezes é uma integração com o sistema ERP, que faz todo esse aspecto, nesse caso. Mas basicamente é isso. E tem o design da loja que é integrado com essa frente de loja. Então são sistemas que formam a loja visualmente e fazem toda a administração por trás da loja. Sim. Muitas fornecedoras de plataformas já possuem todos esses módulos. Algumas integram entre empresas e empresas. Tá. Então já que você comentou aí no átomo, quais são as principais funcionalidades quando alguém vai selecionar um sistema de uma plataforma de fome e você tem que se preocupar? Eu penso o seguinte. A principal questão, a preocupação de um lojista em escolher uma plataforma é o seguinte. Ela é personalizada? Ela vai atender toda a ideia que você tiver? Ela vai suprir todas as suas necessidades? Ela é engessada? Se um dia você tiver uma ideia nova, uma promoção nova, alguma invenção da sua cabeça, assim, você vai conseguir botar isso em prática? Ela tem integrações com todas as formas de pagamento, a ponto de você ter um contrato diferenciado com alguma ou uma outra e ela vai suprir a sua necessidade? Ela tem integrações com gateways, com sistemas de RP, com todas as modalidades de frete? Então isso são as principais questões que você tem que ser atentado a isso. E em termos de módulos, o que ele tem que olhar? Que necessariamente tem que ter aquele módulo ou não tem FQ dentro do sistema? Eu penso que um lojista, principalmente quando ele não sabe muito o que ele quer, quando ele está entrando no mercado, de preferência que ele pegue uma plataforma que tenha tudo, mesmo que ele não utilize tudo, mas que ele tenha uma opção, um painel de controle, por exemplo, que ele possa escolher o que ele quer. Então hoje eu quero fazer uma promoção em que todos os produtos estão em 10 meses em juros. Amanhã eu não quero. Hoje eu quero colocar frete grátis. Amanhã eu não quero. Então, porque o que acontece? Você tem que começar certo. Então, não adianta você começar pequeno com uma plataforma que não tenha tudo o que você precisa, porque quando você precisar dessa situação, você vai ter problema com migração de dados, com outro investimento. Então não é um custo-benefício que você tem que se atentar. Eu acho que você tem que começar certo. Mas isso a gente está falando também, inclusive, com os pequenos lojistas. Inclusive com os pequenos lojistas. Mas como que isso, do ponto de vista de custo, impacta para ele? Ter funcionalidades que ele não vai usar, pode usar lá na frente ou pode nunca usar? Existem diversos modelos de negócio nesse ramo de fornecimento de plataforma. Um dos mais conhecidos é o SaaS, que é o Software como Serviço, porque é onde o lojista ele aluga uma plataforma. Ele não tem acesso, ele não tem a posse dos códigos dela, do banco de dados, etc. Mas que ele tem a opção de personalizar o que ele quer. Então, ele aluga essa plataforma, tem um painel de controle onde ele seta tudo o que ele quer. Então, ou seja, ele divide esse custo com outros clientes. E não tem menos coisa do que se ele mandar fazer um sistema para ele. Muito pelo contrário. Qual que é a vantagem na plataforma pronta? Ele vai descobrindo o sistema, ou ele vai ter um treinamento com isso, de muitas coisas que ele nem imagina que existem. Mas que existem. Então, isso vai ajudar ele a poder até alavancar o seu negócio. Esse é o modelo SaaS. E quais são os modelos que existem no mercado que um empreendedor ou empresário pode optar? Os principais modelos são o SaaS, como eu já falei, plataformas open source, você contratar programadores para desenvolver para você a plataforma, compra de um sistema. Porém, eu penso que o lojista só tem que vender o seu produto e comprar o seu produto. Só ele não tem que se preocupar com desenvolvimento de sistema, integrações, infraestrutura de servidores. Ele não tem que se preocupar com nada disso. Ele tem que terceirizar o que ele puder e se preocupar só com a compra e venda do seu produto. Então, se ele puder pegar plataformas que estejam prontas para ele, que possibilitem que ele faça o que ele quiser, é bastante válido. O problema é que esse modelo de software como serviço, ele já é um modelo um pouco antigo, só que ele tem aquele paradigma de que uma plataforma pronta, ela é engessada. Mas, na verdade, não é o modelo que é engessada. As empresas que trabalham com esse modelo, muitas vezes, trabalham dessa forma, engessada. E não é o caso de algumas empresas. Então, esse é o intuito da Doutstore, que é a gente quebrar esse paradigma de uma plataforma pronta, ela é engessada, não personalizável, não escalonável, não integrável. Então, esse é o nosso paradigma, quebrar, que a nossa ideia é quebrar isso. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, esses outros modelos do licenciamento, de desenvolvimento, também são softwares completos. O que que diferencia do software service? Diferencia o seguinte, você, por exemplo, vai contratar alguém para desenvolver um sistema para você. Primeiro que você vai estar inventando a roda, eu penso assim. Segundo que você vai deixar de se preocupar com a compra e venda do seu produto, vai entrar no ramo de desenvolvimento. Então, você vai ter que contratar programador, gerente de projeto, vai ter conhecimento de infraestrutura de servidores, banco de dados, etc. Você vai fugir do seu foco. Então, mas, é válido. Depende da cabeça. E só para diferenciar, e o licenciamento do software? O licenciamento do software é uma modalidade que eu não acho vantajosa, porque você entra no mesmo lado que eu falei das outras plataformas, dos outros modelos. que é o que? Você vai licenciar um serviço, mas você vai precisar de gente dentro de casa para configurar esse sistema, para mexer nesse sistema. E é um sistema que não foi desenvolvido por ele, então tem que ter um conhecimento para isso. E que quando der algum tipo de problema, até você conseguir descobrir onde é esse problema, a loja às vezes pode ficar fora do ar. Então, é diferente de você contratar uma empresa que desenvolveu esse sistema. Então, ela sabe exatamente onde mexer, onde tocar, então você não fica na mão. E do ponto de vista da estrutura, da organização interna do logista, o que ele tem que se preparar, se preocupar, além do sistema, considerando, porém considerando essa questão da plataforma. O que ele tem que considerar de pessoal, de equipe, de estrutura, essas coisas? Eu acho que ele tem que ser integrado com um sistema de notificação eletrônica. Ele tem que ser integrado com um sistema RP. Dependendo do caso, algum gate de pagamento, como o BrasPag, por exemplo, ou intermediadores, como o BacSeguro, o Pagano Digital, dependendo do caso. Sistema de análise de fraude, isso como a ClearSale, o F-Control, o CPE. É, integrações com todos os comparadores de preço, ajudar no Numeric. Ele tem que ser um otimizável, ou seja, tem que ter por trás uma equipe. De preferência, você terceiriza esse serviço também, mas que você fique... Você cabeça esse projeto, que é o que? É a otimização para sites de busca, links patrocinados. Ele tem que disponibilizar tudo isso para você. Mas as plataformas, normalmente, já estariam, deveriam contar, pelo menos, para a integração. Com certeza, deveriam contar, porque... E muito mais, deixando que o cliente escolha como ele quer trabalhar. Obviamente que ele participando de treinamentos e cursos, é mais fácil que ele descubra o que ele precisa. Mas, se, dependendo do caso, ele quiser de uma outra maneira, também está disponível para ele, sempre que tenha que contratar programadores para desenvolver isso e muito mais. Fora que, como o comércio eletrônico é uma coisa nova, é uma coisa que está em crescimento, cada dia tem muita novidade, tem muita ferramenta nova, formas de pagamento nova. E ele não pode ter que se preocupar nisso. Ou ele conhecer isso para depois desenvolver. É melhor que alguém fale para ele o que ele tem que fazer, ele descubra que existe essa possibilidade e que isso já esteja pronto para ele. Então, se ele vai sair na frente de muitos outros. Isso até é importante, na verdade. Como um cliente, ou, na verdade, um empresário novo, como ele consegue ter essa visão toda? As empresas, vamos pegar o exemplo da Dotsport, elas dão essa orientação, essa consultoria, você tem que fazer isso, isso, aquilo, ou quais são os melhores? Como que ele tem que decidir? Porque, só que você me falava, são seis ou sete componentes, de empresas diferentes dentro disso, e cada um pode ter várias ofertas. Sim. Na verdade, o e-commerce nada mais é do que uma empresa como outra qualquer, a mesma física. Então, tem determinados modos, determinados ramos que você tem que conhecer. É bastante válido que ele faça cursos, treinamentos, participa de eventos da área, conheça pessoas, estude o que ele puder para isso, e, de preferência, se ele tiver essa oportunidade, contrate uma empresa de consultoria. Por quê? Essa empresa, ela vai fazer com que ele evite gastar tanto dinheiro quanto tempo, etc., com coisas que, às vezes, já é passável, às vezes, já não dá certo. Então, ele pula, dá um salto, se ele conseguir. Ele tem um investimento maior, porém, ele vai ganhar lá na frente. O que acontece muito de as pessoas, algumas empresas, não é tão simples você fazer a contratação da plataforma, então, você não tem muito conhecimento, então, você só contrata ali, não personaliza muito, comete diversos erros, aí ele investe, ou ele contrata com uma consultoria, até então, ele já perdeu, ele já investiu. Então, é válido que você comece certo. Agora, vamos pegar dois pontos que eu acho que acabam sendo meio cruciais nessa questão. Por isso, que são relacionados à plataforma, os meios de pagamento, e a questão da gestão do estoque, principalmente, porque pode variar a estratégia de empresa entre a empresa. O meio de pagamento, como a gente tem cartão de crédito, boleto, quais são, tem modalidades novas, quais são as tendências que tem nesse segmento? Na realidade, basicamente, cartão de crédito, boleto, transferência eletrônica e contas, e uma outra coisa legal, que está acontecendo há pouco tempo, aqui no Brasil, que é o quê? Parcelamento em dois cartões. Então, muito cliente vai entrar numa loja, ele quer comprar vários produtos, mas o cartão dele, às vezes, já estourou, naquele mês, o limite já está comprometido, então, ele compra um produto só, ou ele deixa de comprar. Então, se ele tiver a opção de parcelar em dois cartões, em vez de ele comprar uma coisa de 100, ele pode comprar uma de 300, parcelar 151, 150 no outro, e o lojista não confunde, porque por trás é um sistema que ele ativa o número de pedido, onde é separado, mas isso acontece por trás. Então, isso é uma modalidade que está aumentando muito a conversão, e está vindo bastante forte no mercado. E a questão da gestão do estoque, normalmente, quais são as melhores práticas que os lojistas devem seguir? Isso é bastante complicado, porque para cada nível de loja, ele é diferente. O pequeno lojista, geralmente, ele não tem uma capacidade de investimento de pegar um estoque e separar um estoque só para a loja virtual. Então, geralmente, ele tem uma loja física, ele quer integrar com o sistema dele, mas eu já vi acontecendo alguns problemas com isso. Por exemplo, um cliente é uma loja física, então, ele está lá me dizendo no estoque que tem 10 produtos, na loja virtual e na loja física. Aí, o atendente da loja física pega esse produto na mão para mostrar para o cliente na loja. Só que ele não deu baixa ainda no estoque porque ele está na mão dele. Então, na loja, ele está dizendo que tem. Então, a pessoa vai comprar e a pessoa vai ver o que não tem. Então, o que a gente faz num caso como esse? Fazer uma margem de segurança. Então, se o seu estoque físico tem 10, vamos colocar 70%. Não é a melhor coisa para fazer, não, mas é um procedimento que os pequenos geralmente fazem e que tem dado certo. Tem algum outro aspecto que tem que ser organizado com mais atenção para o traz uma estratégia de uma plataforma? Design. Acho que o design é a coisa número 1. Porque com o design, você não passa apenas a beleza do site, você passa a tranquilidade, você passa poder de compra, poder de desejo. Então, é importante que contrate uma agência especializada em e-commerce que faça o design e que essa plataforma propicie que essa agência possa colocar esse design nela. Então, acho que isso é essencial. Porque o que eu ouço muito é cliente sendo assim para mim, vou começar aqui a minha loja com essa plataforma assim, com esse design simplesinho, padrão, e se der certo o meu negócio, eu contrato uma plataforma personalizada. um design personalizado, um design. Eu acho que tem que ser ao contrário. Eu acho que a pessoa tem que começar certo porque em muitos casos, se você não fizer aquela lição de casa, a probabilidade de ter sucesso é bem menor. Agora, para encerrar a nossa entrevista de hoje, você quer deixar um recado, alguma dica para as pessoas para capturar algum ponto importante do que a gente conversou? O recado que eu quero deixar é assim, independente do tamanho do seu negócio, se ele é pequeno, médio ou grande, comece certo. Comece com uma plataforma, ou não só a plataforma, todos os outros módulos, que você sabe que possivelmente um dia você vai precisar, porque quando você precisar e você não tiver esses módulos, vai ser bastante complicado você ter que migrar de plataforma, migrar de módulo, vai ter o tempo de desenvolvimento, vai ter investimento, então atrasa todo o processo. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Observatório do Comércio Brasil. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí